Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fique agora com o resumo atualizado da última semana da novela Coração Indomável, de 6 de dezembro a 10 de dezembro de 2021. Bem gente, eu já havia postado o último resumo semanal da novela aqui no canal, mas como ela não vai acabar no dia 6, o SBT mudou a data para o dia 10, eu vim aqui atualizar vocês, tá bom? Então a novela vai ficar até o dia 10 de dezembro no ar, ok? Fique agora com o último resumo semanal. Segunda-feira, 6 de dezembro. Otávio diz que está cansado de cometer loucuras em sua vida. Dóris não aguenta ouvir essa palavra de Otávio e o esbofeteia. Álvaro diz a Elza que Maricruz é uma excelente mulher e ele está muito apaixonado por ela. Dóris chora e pede desculpas por ter batido em Otávio. Ela se lamenta para ele sobre que seu pai alertou e ela ficou contra o pai. Álvaro diz a Elza que pensa em se casar algum dia com Maricruz. Elza diz a Álvaro que Maricruz não o ama e ela também não quer uma madrasta. Dóris está chorando muito e dá dois dias para Otávio pensar na relação deles. Otávio diz que não precisa e já se decidiu. Álvaro diz a Elza que tudo o que fez para ela foi a separar de um canalha que iria a enganar e deixar ela desgraçada da vida. Otávio pensa consigo que agora tem que concentrar todo o seu tempo e as forças para encontrar Maricruz e Lupita. Álvaro diz a Maricruz que sua filha está ressentida com ele e perguntou quem é Maricruz na verdade e ele disse que está apaixonado por ela. Maricruz diz a Álvaro que a filha dele disse que foi Afonso de Lomo que quis fugir com ela. Otávio vai até a escola e busca Miguelzinho. Ele pergunta de Lupita e Miguelzinho diz que não a viu. Álvaro diz a Maricruz que foi uma estupidez muito grande. Maricruz diz a Álvaro que Clementina estava errada sobre como pensava que era o filho dela. Elza pergunta a Madalena se suspeita que Álvaro vai casar com Maricruz. Álvaro diz a Maricruz que está apaixonado por ela desde quando ela estava na fazenda. Maricruz diz a Álvaro que sente um agradecimento muito grande por ele que vai fazer ela gostar muito dele. Álvaro tenta beijar, mas Maricruz se afasta e pede perdão e diz que não sabe como explicar os sentimentos que sente por ele. Elza diz a Madalena que Álvaro está apaixonado. Madalena diz a Elza que Maricruz não corresponde. Maricruz diz a Álvaro que tem que ir embora. Ela pede perdão e sai. Álvaro chora. Maricruz pensa consigo que queria amar o Álvaro porque ele merece, mas não pode pois seu coração é de Otávio Narváez. Madalena vai até Álvaro e ele diz que Maricruz acaba de ir. Já é de manhã. Maricruz vai à casa de Álvaro para trabalhar. Ela diz que quase não dormiu pelo que aconteceu com eles ontem à noite. Depois Maricruz vai ao quarto de Elza e dá bom dia. Elza diz, bom dia futura madrasta. Maricruz diz a Elza que já falou com Álvaro que não está de acordo sobre eles. Sobre eles terem um relacionamento. Maricruz diz a Elza que seria uma madrasta que amaria muito se algum dia casasse com o pai dela. Otávio vai à pensão de Dona Serafina e diz que foi ali ver se Maricruz está por ali. Serafina diz a Otávio que faz tempo que não sabe nada de Maricruz. Maricruz diz a Elza que não aceitou casar com o pai dela. Elza pede a Maricruz que a ajude para que Afonso volte a amar. Otávio diz a Serafina que está desesperado para encontrar Maricruz. Elza pede ajuda a Maricruz para recuperar Afonso. Maricruz diz que não sabe como fazer isso. Depois Maricruz diz a Elza que ela é menor de idade e Afonso é mais velho. Elza pergunta a Maricruz se ela vai ajudar. Maricruz diz que vai fazer todo o possível para ajudar a encontrar esse homem. Elza diz que será um segredo entre elas. Liz vai a casa de Álvaro. Ela encontra Maricruz e diz que não vai renunciar ao Álvaro. Liz vai até o quarto de Elza. Elza diz a Liz que muito em breve vai ver Afonso e Maricruz vai ajudar. Liz pergunta a Elza se Maricruz a disse que foi amante de Afonso. Maricruz conversa com Madalena e diz que deixou Elza mais contente. A cobra Liz envenenou a Elza contra Maricruz. Depois a megera revela a Elza que Afonso está morto. Elza chora. Otávio pensa consigo que Dona Clementina tem que dizer onde encontrar Maricruz. O moço pega um táxi. Elza se desespera. Liz mostra o jornal a Elza no qual diz sobre a morte de Afonso. Elza sofre. Terça-feira, 7 de dezembro. Maricruz e Madalena ouvem Elza chorando. Liz mostra todos os jornais a Elza. Maricruz e Madalena vão ao quarto de Elza. Maricruz diz a Elza que aquilo é uma mentira. Otávio vai à casa de Clementina. Clementina pede perdão a Otávio por ter achado que ele era o assassino do seu filho. Otávio pergunta a Clementina de Maricruz. Elza sofre chorando por saber que Afonso está morto. Maricruz diz a Elza que não matou Afonso, mas ele era um canalha dos piores e a denigriu com aquele quadro que supostamente pintou dela nua. Maricruz pede a Liz que saia dali. Maricruz puxa os cabelos de Liz e a tira dali do quarto. Maricruz está lá fora na casa de Álvaro. Ela discute com Liz. Maricruz dá um tapa na cara de Liz. Liz revida e Maricruz dá um soco na cara da Megera. Maricruz expulsa Liz da casa do Álvaro e a empurra em cima da grama que está molhada. Liz diz a Maricruz que Elza vai saber que é adotada. Depois ela sai. Clementina diz a Otávio que por enquanto não sabe de nada de Maricruz. Otávio diz a Clementina que quando encontrar Maricruz, jamais irá se separar dela. Maricruz tenta tranquilizar Elza que está sofrendo. Maricruz volta até lá e manda Elza se acalmar. Elza a chama de assassina. Maricruz pede a Maricruz que chame um médico. Maricruz tenta explicar tudo a Elza, mas a menina pede a Maricruz que vá embora de sua casa. Elza acaba desmaiando. A Álvaro está no seu carro e pensa consigo que Maricruz o ama, só que como irmão. O médico diz a Maricruz que Elza sofreu uma forte crise e tem que continuar dando os medicamentos para a menina. Liz diz a Natasha que a imbecil da Maricruz a expulsou da casa do Álvaro e a empurrou em uma poça de água. Natasha aconselha Liz a não procurar problemas. Álvaro retorna à sua casa. Maricruz diz a ele que aconteceu algo terrível e Liz veio ali e disse toda a verdade. Otávio conversa com Doris por telefone. Maricruz conta a Álvaro que ele disse verdades e mentiras a Elza. Maricruz diz a Álvaro que expulsou Liz ali da casa. Doris diz a Otávio que foi ver Maricruz quando ela estava na cadeia e conversou com ela. Otávio desliga o telefone na cara de Doris. Elza mostra a Álvaro o jornal que lhes levou para ela. Álvaro diz a Elza que Maricruz não é assassina do Afonso e por isso foi declarada inocente. Maricruz pega sua bolsa e em pensamento diz que eles envenenou demais a Elza contra ela. Elza diz a Álvaro que não quer Maricruz naquela casa e é uma qualquer. Álvaro grita com Elza e diz que já basta. Elza sai de casa e pede ao seu pai e sua tia que a deixe sozinha. Ela fica desesperada e chorando muito. Maricruz está em um lugar da casa e ouve tudo. Álvaro pede a Madalena que cuide de Elza e ele vai sair. Elza grita e Álvaro bate Maricruz. Maricruz diz a Álvaro que Elza disse que vai falar com Elza e contar tudo e que Elza não é filha dele e sim adotada. Otávio conseguiu o endereço de Álvaro com o policial e sai. Maricruz diz a Álvaro que Elza ameaçou de voltar ali e contar toda a verdade sobre a origem de Elza. Álvaro sai com seu carro. Ele chega na casa de Elza. Maricruz diz sozinha que quando Álvaro voltar vai falar com ele e tem que ir embora daquela casa. Otávio está em um táxi. Álvaro diz a Elza que já sabe do que ela fez na sua casa. O homem pede que ela fique longe de sua vida e de sua filha. Elza fica arrasada. Maricruz diz a Álvaro que o estava esperando para conversarem. Álvaro diz a Maricruz que não quer que ela vá embora e quer que ela trabalhe com ele. Maricruz diz a Álvaro que ficar na casa dele seria provocar a filha dele. Maricruz agradece muito ao Álvaro e diz que hoje mesmo vai embora para sempre daquela casa. Álvaro se emociona. Madalena diz a Elza que ela está sendo injusta com Maricruz e vai se arrepender algum dia. Elza diz a sua tia que se sente muito triste. Otávio está no carro a caminho da casa do Álvaro. Maricruz diz a Elza que vai embora para sempre. Elza diz adeus e Maricruz também diz adeus a ela. Maricruz se despede de Madalena. Dóris bate na porta do apartamento de Otávio, mas ele não está ali. Otávio vai para a casa do Álvaro e diz que foi buscar Maricruz. A asiladora do prédio diz a Dóris que Otávio não está no apartamento e saiu há poucos minutos. Álvaro diz ao Otávio que Maricruz já foi embora de sua casa. Madalena diz a Elza que ela não devia ter tratado Maricruz daquele jeito. Álvaro diz ao Otávio que Maricruz acabou de ir e agora é pouco de sua casa. Otávio pede um endereço a Álvaro, mas Álvaro diz que não tem nenhum dado sobre Maricruz. Maricruz retorna à casa de Clementina e a abraça. Maricruz diz a Clementina que vai trazer sua filha até ali. Otávio pergunta a Álvaro porque Maricruz foi embora. Álvaro diz que foi problemas pessoais. Maricruz, Juanita e Lupita estão no carro a caminho da casa de Clementina. Clementina pergunta a Francisco se eles conseguirão pagar os gastos. Francisco revela a Clementina que fingiu estar na ruína para conter o Afonso, mas ele ainda tem muito dinheiro. Maricruz diz a Juanita que ninguém deve reconhecer ela como a dama do padro e ex-presidiária. Maricruz está em um bar e com uma roupa adequada para o trabalho dela. Uma moça a elogia. Otávio diz a Eduardo que tem que encontrar Maricruz o quanto antes. Maricruz conversa com uma colega de seu trabalho. Juanita diz a Clementina que Maricruz é uma grande mulher. Clementina pergunta a Juanita da vida de Maricruz com o esposo dela. Mercedes visita Clementina e vê Lupita. Mercedes diz a Clementina que já tem namorado. Mercedes acaricia Lupita. Otávio diz a Eduardo que não sabe onde Maricruz está. Mas ele vai conseguir encontrá-la. Maricruz está no seu trabalho e pensa em Otávio. Clementina recebe a visita das amigas dela e conta sobre a menina Lupita. Maricruz está limpando a mesa dos clientes da cantina. Depois ela vai até o chefe e ele diz que ela está fazendo as coisas de má vontade. A colega de Maricruz diz a ela que por ele de noite é muito perigoso e oferece carona. Mas Maricruz não aceita. Clementina conversa com suas amigas e diz que Lupita veio conter o vazio de seu coração. As amigas de Clementina vêm em Lupita. Maricruz é assaltada na rua por um ladrão que perde dinheiro. Ela diz que não tem dinheiro e ele a revista e ela realmente não tem. O bandido acerta uma faca em Maricruz. Célia e Lucrécia conversam com suas amigas. Otávio quer procurar por Maricruz com a ajuda da polícia. Maricruz já está no hospital sendo atendida pelos médicos. Clementina diz a Francisco que todas as suas amigas acreditam que Lupita é filha de Afonso. Maricruz acorda no hospital e sente dores no pescoço e é onde ela levou a facada, perto do ombro. Ela se lembra de toda a tragédia que passou na sua vida, desde que morou lá perto da fazenda Narvaes. Quinta-feira, 9 de dezembro, penúltimo capítulo. Otávio vê um jornal e fica chocado ao ver que Maricruz foi esfaqueada. Maricruz conversa com a enfermeira do hospital. Otávio paga o jornal. Maricruz diz à enfermeira que a policial vai fazer perguntas e novamente ela vai sair nos jornais. Otávio vai até um hospital e procura por Maricruz. Maricruz decide arriscar sua vida e foge do hospital. A enfermeira avisa a Otávio que em um quarto tem uma mulher que foi ferida. Otávio vai até o quarto do hospital e não encontra Maricruz. Maricruz chega na casa de Clementina, sentindo dor. Juanita avisa a Clementina de Maricruz que está muito mal. Maricruz pede ajuda à Clementina e diz que à noite um homem a feriu com uma faca. Maricruz chora. Juanita ajuda. Uma paciente do hospital manda Otávio procurar a moça que estava com ela e certamente era Maricruz. Francisco diz à Clementina que eles vão se meter em problemas por Maricruz ter fugido do hospital e a polícia deve estar atrás dela. Maricruz começa a delirar pedindo que Otávio leve sua filha. Clementina e Juanita a olham e percebem que ela está delirando. Otávio procura por Maricruz junto com a enfermeira. Maria vai até a delegacia. O policial entrega a Maria o endereço de Dona Clementina para Maria ver Maricruz. O médico chega na casa de Clementina. Maricruz sente dores e diz que está com frio. O médico a observa. Ele diz que a jovem está com uma febre muito alta. Clementina conta ao doutor que Maricruz fugiu do hospital. A senhora pede ao doutor que cure Maricruz. Otávio está na delegacia e tenta procurar informações para encontrar Maricruz. O médico examina Maricruz e diz a Clementina que precisa avisar a polícia. E Maricruz está muito mal e pode morrer. O detetive aconselha Otávio a ir na cantina que a Maricruz estava trabalhando para procurar informações. Seu Francisco liga para o detetive e o comunica sobre Maricruz que está em sua casa. Clementina pede ao médico que cure Maricruz. Maricruz delira e fica sentindo dores. Otávio vai à cantina em que Maricruz estava trabalhando e pede informações. Maricruz já está melhor na casa de Clementina. Juanita diz a Maricruz que o melhor que ela fez foi fugir do hospital e ter ido para a casa de Clementina. Juanita telefona para Otávio e diz que Maricruz está quase curada. Juanita avisa que Maricruz está na casa de Clementina. Um tempo depois, Otávio chega na casa de Clementina. Juanita diz a Otávio para falar com Clementina e depois conversar com Maricruz. Clementina diz a Otávio que Maricruz, Lupita e ele estão ali e ela quer que os três fiquem com ela. Maricruz brinca com sua filha e Juanita pergunta a Maricruz se ela está contente. Maricruz está feliz com a filha. Juanita diz a Maricruz que ela não está contente por completo. Juanita abre a porta do quarto. Otávio entra lá e vê Maricruz e pergunta se não falta ele ali. Otávio pede perdão a Maricruz. O moço pega sua filha e a beija. Otávio pede perdão a Maricruz por tudo. Maricruz diz a Otávio que sua situação é delicada. Otávio diz a ela para não pensarem em nenhuma dificuldade e eles sabem de tudo, que eles se amam. Otávio diz a Maricruz que cada dia se convence mais que não pode viver sem ela. Maricruz está emocionada. Maria anda com seu burro Filemon. Maricruz diz a Otávio que sentiu muito mal e também sentiu muita falta dele. Otávio diz a Maricruz que a ama. Ela se emociona. Ela o abraça. Maria encontra a entrada da casa de Clementina. Ela toca a campainha. Maricruz diz a Clementina que bendito seja o momento que foi a casa dela. Clementina está feliz. Ela diz a Otávio que ele vai se casar com Maricruz. Maricruz diz a Otávio que agora mais que nunca está convencida que ele a ama. Otávio e Maricruz estão finalmente felizes juntos. Maria toca a campainha novamente e depois ela olha para a câmera. Otávio diz a Maricruz que Clementina perdeu o filho dela, mas o disse para eles ficarem ali com ela e seu Francisco. Maricruz diz a Otávio que ele tem razão e o mais importante é a imensa alegria de saber que são juntos e com a filha deles. Maricruz o abraça. Otávio diz a Maricruz que promete que dessa vez nada os vai separar. Sexta-feira, 10 de dezembro, último capítulo. Maria entra na casa de Clementina com seu burro. Ela encontra a empregada. Otávio diz a Maricruz que nunca amou outra mulher mais que ela. A moça sorri. Otávio diz que tem que ir. Maricruz manda ele se cuidar. Otávio está saindo e vê Maria com o burro que chegou por ali. Ele diz que se alegra em vê-la e sai. Maria sobe com o burro até a casa. Maricruz está no quarto e diz Cuida do Otávio, senhor, que eu não quero voltar a perdê-lo. Clementina entra até lá e diz a Maricruz que já está preparando o casamento que vai ser na sua fazenda. Maria chega até lá. Maricruz a abraça. Maricruz conta a Clementina que conhece Maria desde que era uma menina selvagem. Clementina cumprimenta Maria. Maria diz que trouxe filé-mão. Maria tenta puxar o burro até lá dentro do quarto, mas não consegue. Maricruz e Clementina começam a rir. Mercedes lê um convite que recebeu de dona Clementina, no qual irão fazer o casamento da senhora Maria Alessandra Mendonça com o piloto Otávio Narvaez, na fazenda. Célia diz a Mercedes que elas não vão ir. Célia telefona para Lucrécia e a pergunta se ela vai ir. Lucrécia diz que não. Maricruz diz a Clementina que as amigas dela não vão ir. Clementina diz que lá vão estar todas, começando por Célia. Clementina diz a Maricruz que não será uma grande festa e pergunta se não importa. Maricruz diz a Clementina que ela e Otávio não são de festas tão grandes. Otávio abraça a Maricruz. Um tempo depois, Clementina dá um presente a Maricruz do casamento dela. Maricruz fica feliz. Maricruz e Clementina se emocionam. Maricruz a abraça. Otávio diz a Miguelzinho que vão ir embora dali, para uma casa bonita, onde vai estar Maricruz, que vai ser como uma mãe para ele. Maricruz diz a Clementina que não sabe como pagar o tanto que ela é boa com ela. Clementina diz a Maricruz que a amando e ensinando a filha dela a amá-la como avó. Maricruz agradece a Clementina e diz que nunca sentiu o calor de sua mãe, mas agora sente com ela. Maricruz já está vestida de noiva e corre com a mudinha. Otávio e Eduardo e Araceli já estão por lá e veem Maricruz. Maricruz abraça Otávio. Maria dança na festa do casamento. Santinho e o Padre Juliano a observam. Célia, Lucrécia e outras amigas de Clementina, que disseram que não iriam à festa, chegam até lá e vão ver o casamento. Mercedes parabeniza Maricruz. Depois, Mercedes dá um beijo em Otávio. Maricruz agradece por ela ter vindo. Natasha, Liz e Juan estão na galeria e expõem o quadro Libertação, que era de Aníbal. Eles se conseguiram recuperar. Uma moça pergunta se está à venda. Eles dizem que não. Otávio e Maricruz caminham até a cerimônia. O cantor Camilo Blanes canta uma música. O Padre Juliano celebra a cerimônia do casamento. Maricruz e Otávio vão assinar. Maricruz se lembra quando casou pela primeira vez com Otávio, lá no povoado. Depois ela assina. Otávio também assina. Os padrinhos, que são Clementina e Francisco, também vão até lá e assinam. Maricruz chama Maria para assinar. Maria não sabe assinar e ela apenas marca sua digital. Maria abraça Otávio e Maricruz. A cerimônia é finalizada. Todos aplaudem. Otávio e Maricruz andam pela fazenda de Clementina. Otávio diz a Maricruz que tudo isso parece um sonho. Maricruz diz que um sonho que ela não quer despertar nunca. Maricruz o abraça. O cantor Camilo Blanes agora canta a música tema do casal, que se chama Perdona-me. Otávio diz a Maricruz que ela vai fazer ela a mulher mais feliz do mundo. Maricruz e Otávio conversam carinhosamente. Juanita está com Lupita e Miguelzinho. Clementina pergunta a Francisco se o agrada ter adotado Maricruz e Otávio e as crianças como família. Francisco diz a Clementina que a apoia em tudo que ela fizer. Natasha visita Aníbal no cemitério e diz Descanse em paz, Aníbal. Você foi reivindicado, sem ter que denigrir o outro. Todos dançam na festa do casamento. Margarita canta uma música. Santinha e Maria estão felizes. Maria pede a Santinha que escreva a palavra indomável na sua carta que ela vai mandar para Maricruz. Santinha diz a Maria que é uma boa professora para ensiná-la a escrever. Santinha ajuda Maria a escrever. Maria dança com os pilotos. Célia e outras amigas de Clementina também dançam na festa. Santinha e todos dançam e se divertam. Maricruz diz a Otávio que eles vão desfrutar de cada instante. Otávio diz que sim e vão estar cheios de muito amor. Otávio o abraça e diz Sabe, eu acredito que fomos vítimas de circunstâncias adversas. Maricruz diz que já chegaram a desconfiar um do outro. Otávio diz que isso nunca vai voltar a acontecer. Maricruz diz que claro que não. Ela está muito feliz. Otávio diz Muito obrigado a todos vocês de coração por terem acompanhado todos os resumos de Coração Indomável aqui no canal. Fiquem com Deus e até mais.